Você está pensando em utilizar um display como esse no seu projeto? Um display de LCD? Ou já até utilizou nos seus projetos e com dificuldade? Está com o seu projeto pela metade e não consegue fazer esse display funcionar? Então, você chegou no vídeo certo. Nesse vídeo eu vou te explicar alguns macetes para que você não tenha dificuldade com esse display. Isso porque eu recebo muitas dúvidas, muitas perguntas. Mas, pensei em trazer esse vídeo para que fique tudo prontinho e fácil para você. Ah, você é novo aqui no canal? Seja muito bem-vindo! O Brincando com Ideias é o canal onde nós aprendemos, ensinamos e compartilhamos tecnologias modernas de forma fácil, num linguajar para todos. Meu nome é Flávio Guimarães, sou formado em Ciências da Computação, já trabalhei com desenvolvimento de software por muitos anos e quero trazer essa experiência também para você. Te convido a assistir o vídeo até o final, assim você não perde nenhum macete e para de ficar quebrando a cabeça com esses displays que, olha, deixam um projeto bonitinho e são bem baratos. Vamos lá? Vem comigo! A primeira dica que eu quero te dar é a respeito das conexões que esse display possui. Então, veja que eu tenho um display bem comum. Ele é um pouco maior porque ele tem quatro linhas de carácter e 20 colunas. Um desses displays um pouco menor, ele possui duas linhas de carácter, então não se preocupe com o tamanho, ou seja, o uso deles que eu vou ensinar hoje, tanto faz para todos esses tamanhos diferentes, desde que sejam displays LCD. Normalmente, um display LCD terá 16 pinos de conexão. Alguns pinos são de alimentação, outros são para fazer a ligação da luz de fundo, mas só os pinos de comunicação são vários. Aqui são, se não me engano, 8 ou 10 pinos de comunicação que você tem que ligar no Arduino. Então, a primeira dica que eu dou é você utilizar um módulo I2C para esse display, ou procurar displays que já venham com esse módulo, como esse display aqui. Veja que o módulo I2C já está junto no display. Então, procure por display de LCD I2C. I2C é o padrão de comunicação em que o display vai ser conectado ao Arduino, utilizando apenas dois fios de dados. Além dos dois fios de alimentação, só dois fios de dados, ou seja, no total, quatro fios. Já esse outro, precisamos ter 16 fios. E olha, aqui, além de você ter mais fios e ocupar mais portas do Arduino, existe o problema de que, se um fiozinho está com uma má conexão, não está conectado corretamente, ele não vai funcionar, você não vai enxergar nada. Ou seja, ou tudo está perfeitamente conectado, ou nada funciona. Já com os quatro fios, também, tudo precisa estar perfeitamente conectado. Mas são só quatro fios, fica muito mais fácil. Então, repare que mesmo esse módulo que eu tenho as conexões tradicionais, com um módulo I2C para o display, numa protoboard mesmo, eu consigo fazer as conexões. E olha só, eles coincidem perfeitamente. Eu tenho as conexões agora, quatro fios para ligar no Arduino, e pronto, o display vai funcionar da mesma forma. Se você quiser utilizar o módulo com os 16 fios, então eu vou deixar aqui em cima o link de um vídeo que eu já fiz há um bom tempo atrás, explicando tudo sobre esse display. Nesse vídeo, como o módulo I2C facilita muito, então eu vou mostrar todas as dicas com esse módulo. Não vai utilizar esse módulo, eu sugiro você assistir o outro vídeo. Vamos lá. Utilizando esse módulo, o primeiro que eu quero que você se preocupe com esse módulo, é com as conexões. Veja só, para fazer as conexões, nós vamos utilizar dois fios de alimentação, 5 volts e GND. Os 5 volts você liga no VCC e o GND, obviamente, no GND. A comunicação I2C exige do Arduino portas específicas. Olha só, no Arduino Uno, as portas I2C estão nas portas. A4 e A5. A A4 você vai ligar na porta SDA do módulo. E a SCL você liga na A5. Se você estiver utilizando outro modelo de Arduino, como por exemplo o Mega, o Arduino Mega possui as portas I2Cs em outras portas. Não vai funcionar se você conectar na A4 e na A5. Então, lá no Arduino Mega, procure lá nas portas 20 e 21, digitais. Lá no Arduino Mega, inclusive, você vai encontrar na placa escrito SDA e SCL. Se você tiver dúvida, procure pelo diagrama de pinos. Aí no Google mesmo, procure diagrama de pinos e a placa que você está utilizando. Por exemplo, Arduino Doe. Diagrama de pinos, Arduino Doe. E verifique no diagrama onde estão as portas SDA e SCL, que são portas I2C. Com a conexão certa, então agora nós vamos testar e identificar em que endereço que o módulo está configurado. Olha, a conexão I2C permite ligar nos mesmos fios SDA e SCL vários módulos. Você pode colocar no mesmo Arduino vários displays de LCD, por exemplo. Olha só que legal, hein? O seu projeto ainda vai ficar maior. E aí cada display precisa ter um endereço diferente. Esse endereço é configurado fisicamente na placa. Então ele já vem do fabricante e algumas placas possuem a possibilidade de você modificar alguns endereços. Então veja que aqui nós temos esse A0, A1 e A2. Eles servem para você ligar com a conexão aqui de cima e com isso você tem variações do endereço. Mas não se preocupem com o endereço. O que eu sugiro é ligue apenas o display no I2C. Não ligue mais nada por enquanto para você identificar o endereço dele. Ligando ele, você vai baixar esse sketch que está aí na descrição do vídeo, chamado I2C Scanner. Você vai carregar esse sketch no Arduino. Olha lá, eu vou selecionar aqui a porta e vou carregar. Carregando esse sketch, você vai abrir o monitor serial e ver em que endereço que esse display está configurado. Vamos abrir o monitor serial. E olha lá, ele está iniciando o scan. E pronto, ele já encontrou o endereço aqui. Se você tiver vários dispositivos ligados no I2C, naquelas duas portas, você vai ver aqui vários módulos. Veja que ele encontrou apenas um módulo. Poderia ter encontrado vários. Por isso, eu sugiro que você conecte apenas o display e veja qual é o endereço dele. Então, nesse caso, deixa eu parar aqui. Nesse caso, nós temos o endereço 0x27. Então, cuidado. Não é 27. Esse 0x significa que aqui nós temos um número escrito em hexadecimal. É só uma outra forma de escrever o número. Ou seja, não é decimal. A gente lê 27, mas na verdade é em hexadecimal. Quando a gente for escrever esse endereço lá no sketch, a gente coloca esse 0x na frente. Assim o Arduino vai entender. 0x27. Se você está rodando esse scanner e ele não está encontrando nada, então volte na dica anterior. Tem algum problema na conexão? Em último caso, é defeito mesmo do seu display. Bom, achou perfeitamente. Vamos agora para o próximo passo. Sabendo o endereço dele, agora nós vamos rodar esse programa Teste Display, que está também na descrição do vídeo, para você baixar. Está meio difícil aqui de entender? Não se preocupem, hein? Curso de Arduino.net é um curso que eu te recomendo para você aprender do zero. Sempre é requisito. Não precisa saber matemática, não precisa saber outras linguagens de programação, não precisa saber lógica de programação. Basta querer. Entra lá no curso de Arduino.net. Tem muito exercício, aulas, para que você aprenda e entenda tudo isso que eu estou mostrando aqui. Combinado? Para carregar esse sketch, você vai precisar dessa biblioteca, Liquid Crystal I2C. Então, aqui tem um outro problema que o pessoal às vezes encontra. Existem milhares de bibliotecas por aí, cada um de um jeito. E, na minha opinião, algumas são boas e outras não. Algumas, sei lá, focaram em uma necessidade específica de quem nos envolveu, mas para algo diferente já não vai funcionar. Então, o que eu sugiro é você baixar uma biblioteca boa. Para fazer isso, a gente tem que ficar baixando várias e testar. Essa que eu estou deixando também aqui na descrição do vídeo, a Liquid Crystal I2C, é exatamente a que eu estou utilizando agora no teste. Por isso, você pode baixar aí e tem que funcionar como está funcionando comigo. Então, instale essa biblioteca para aí sim, então, carregar esse sketch Test Display. Pronto. Ele já carregou. E, olha, esse sketch, ele já está preparado com vários exemplos de uso do display. A definição do endereço, importantíssimo. Você se lembra que lá no scan, nós vimos que esse meu display está na 0x27? Então, coloque aqui exatamente como você encontrou lá no scan. Não esqueça do 0x, tá bom? Configure o tamanho do seu display, a resolução, ou seja, quantas colunas e quantas linhas o seu display tem. Então, esse menor, que é o mais padrão, ele possui 16 colunas por duas linhas. Se eu for ligar nesse outro maior, eu simplesmente modifico aqui, 20 colunas por 4 linhas. Depois, no seu programa, você tem que ter essa linha exatamente como está, que é para ele criar um objeto chamado LCD para ter todo o controle do seu display. No setup, você terá o comando init, esse backlight para ligar a iluminação de fundo e também esse clear para limpar tudo o que tiver no display. Repare que esses comandos são específicos da biblioteca que você baixou aí na descrição. Se você está com alguma outra biblioteca, esses comandos são diferentes, possivelmente diferentes. Para a instalação da biblioteca, essa aqui de novo, Liquid Crystal I2C, eu sugiro você procurar no seu IDE, no seu computador, se você já não tem outra biblioteca de Liquid Crystal I2C instalada. Então, se você tem, remova ela. Vá lá na pasta onde tem as bibliotecas, remova essa biblioteca para então instalar a biblioteca Liquid Crystal corretamente. O que também acontece com o pessoal, é como baixaram várias bibliotecas antigas e com problema, mesmo instalando essa biblioteca, a IDE vai utilizar alguma outra biblioteca que ela achar primeiro. Então, você precisa pagar tudo e olha só, para pagar uma biblioteca, veja, você vai precisar vir em Documentos, Arduino e procurar aqui por Libraries. Na pasta Libraries, você vai encontrar todas as bibliotecas que estão instaladas. Então, se eu procurar aqui por Liquid Crystal I2C e eu quero desinstalar essa biblioteca, eu apago essa pasta daqui. Removo, coloco em outro lugar, compacto, mas ela não pode estar dentro dessa pasta Libraries. Voltando ao exemplo, para mandar um texto para o display, se ele já está todo conectado, iniciado corretamente, basta você usar o comando print. Não precisa colocar o print.ln, porque o print simplesmente vai escrever na tela. O print.ln funciona, mas você vai mudar o cursor. Cursor é uma coisa que você às vezes não vê, mas é a referência para onde esse print vai escrever. Quando você dá um clear, o cursor fica lá na primeira linha, na primeira coluna. Agora, após um print, o cursor vai ficar no final da escrita. Esse cursor é dinâmico. Sempre que a gente escreve algo, o cursor é empurrado automaticamente. Por isso que, após uma escrita, a gente utiliza esse comando setcursor. Veja que aqui nós estamos mudando o cursor para a coluna 0 e a linha 1. Na verdade, como as numerações começam do 0, entendo o seguinte. Temos duas linhas, a numeração é linha 0 e linha 1. Temos 16 colunas, a numeração é do 0 até o 15. Atenção para esse detalhe. Veja que depois, então, a gente coloca o print e ele vai escrever fim do setup. Isso 5 segundos após ter escrito Olá, Mundo. Então, veja, vamos reiniciar. Olá, Mundo. Espera 5 segundos. Então, ele está trocando o cursor sem que a gente veja e escreveu o fim do setup. Depois, aqui ele vai esperar mais 5 segundos. Ele vai desligar a luz de fundo. Vocês viram que piscou? Não é que ele foi desligado. Não, é só a luz de fundo que foi apagada. Espera 2 segundos. Depois, ele liga novamente. Olha, o No Backlight desliga e o Backlight liga. Espera 2 segundos. E aí, então, ele limpa mesmo. Repare novamente. Ele vai desligar e depois ele vai ligar. Ou seja, o texto não foi apagado. Olha lá. Olá, Mundo. Fim do setup. Então, ele vai desligar com o No Backlight. Olha, o texto ainda não foi apagado. Ele liga o Backlight e aí depois ele apaga com o Clear. E desliga também a luz de fundo. E por último, mais uma dica. Se você chegou aqui até o final do vídeo, vai um bônus de gratificação. Olha só. Quem fica acompanhando aqui até o final, eu dou esses bônus. Se em algum momento o que está escrito no seu display, ele fica piscando. Às vezes, muito rapidamente, mas você pensa, nossa, aqui fica um efeito estranho. Olha só, então, pessoal. Eu carreguei esse sketch, onde eu coloquei no loop o print com set cursor e o print. E aqui eu vou colocar o seguinte. O que é muito comum na lógica é a gente colocar um Clear sempre antes de escrever. Certo? Ou seja, a gente limpa a tela e escreve. Então, vamos carregar. Repare que o que eu coloquei para escrever fica piscando. Ficou estranho, não ficou? Por que isso? Porque ele muito rapidamente limpa tudo e escreve novamente. Então, nesse caso, você precisa tomar cuidado com esse Clear. O Clear limpa a tela inteira. Então, com muita frequência, eu limpo tudo e escrevo. Limpo tudo e escrevo. Limpo tudo e escrevo. E fica daquele jeito estranho. Quando eu quiser limpar alguma coisa específica da tela, é legal a gente utilizar o set cursor e colocar um print em branco. Então, por exemplo, a gente escreve um valor, dois pontos, e na frente vai ficar algo mudando. Esse valor, dois pontos, a gente escreve uma única vez e não apaga mais. Esse valor que vai ficar mudando, o que a gente faz, a gente fica com o set cursor, fica colocando o cursor onde vai escrever e escreve por cima. Então, o fato de você escrever por cima, apaga o que estava embaixo. Gente, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!